Tem muitos interesses comuns da Assembleia, no final do dia, da sociedade paranaense, que são interesses também da advocacia. Por isso essa aproximação, essa união, na minha ótica, ela é muito bem-vinda e importante. Algumas carreiras do Estado são privativas de advogado. A própria Procuradoria do Estado, os defensores públicos também, são aqueles que advogam gratuitamente para aqueles que não podem pagar. Também o defensor da ativa, o advogado que é nomeado pelo juiz e é pago pelo Estado. Então são carreiras que estão ligadas diretamente ao Estado e remuneradas pelo Estado. Além disso, outras questões de discussões como elevação de entrância, de comarca, mudança de sede, discussões como a estrutura penal, a solução para os presos que estão cumprindo pena em delegacia. O modelo atual é um modelo fracassado, é preciso buscar uma solução. E a OAB tem por também missão institucional auxiliar o Estado a promover a justiça como entidade essencial à promoção da justiça. Isso está dito lá na Constituição Federal desde 1988. Então essa aproximação é bem-vinda para enriquecer esses debates, para aprimoração legislativa, da técnica legislativa. Enfim, tudo isso vem a contribuir, vem a melhorar, dar mais qualidade para o debate, para as leis que venham a nascer e no fim do dia para a melhor atuação do Estado e atendimento da sociedade. Então essa é a ideia, é o principal objetivo nosso, essa aproximação que ela enriqueça, que ela acrescente, que ela some, e que isso no fim do dia se torne benefício para a população. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti